Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet em fazer aqui mais uma pesquisa com vocês estou ganhando todas as pesquisas possíveis e estou com mais de 40 reais de saldo aqui rapidinho sempre acompanhando com vocês o progresso a gente tem os grupos de Telegram e WhatsApp para vocês compartilharem seus códigos de aplicativos e sites de renda extra que não é o caso do Google Opinion Rewards mas pode ficar à vontade lá desde que não tenha esses negócios de investimento que a gente não gosta vamos lá no Google Opinion Rewards então como vocês podem ver estou exatamente com 41 reais e 41 centavos até uma coincidência boa essa e uma dica que eu posso deixar é sempre responder as pesquisas quando elas chegam não deixa passar nenhuma pesquisa em branco que aí o Google meio que esquece de você também não responde nada falso que aí o Google também para de mandar pesquisa para você aí pergunta aqui qual os lugares você visitou recentemente? Univap, Ares Motos, World Wine, Drogarias, Ofertão, Fiat nenhuma das alternativas acima se eu tivesse pelo menos passado na frente ou me lembrasse de ter passado na frente eu poderia marcar uma delas e depois falar que passei na frente e não entrei mas como eu nem me lembro de ter passado na frente de nenhuma dessas eu vou marcar nenhuma das alternativas e aí eu vou ganhar 20 centavos que eu acho que é o prêmio mínimo da pesquisa do Google Opinion Rewards como vocês podem ver aqui agora apareceu 20 centavos e é isso pessoal é um valor muito baixo porém é melhor você responder a verdade do que parar de receber pesquisa depois deixa o like no vídeo se inscreve no canal se não for inscrito e tamo junto aí na RendaEsta valeu galera e aí e aí Obrigado.